E aí pessoal do canal Fito Florença Bem-vindo a mais um vídeo Aqui na feira do Caprins e Ouvir Eita Gugu A feira começou logo animada aí pessoal Ô Gugu, a feira começou logo animada O bicho tá profissional Olha aí, a gente começa aqui pessoal A gente tá na feira do Caprins e Ouvir aqui Em Itabira, Pernambuco, né Hoje dia 5, né Génesis 5 de abril De 2023, primeira feira do mês pessoal A feira já começou animada aí ó A galinha fugindo e os copos pegando Beleza? A gente vai registrar aqui pessoal Tem poucos animais hoje, né Acho que é por causa da semana santa E tem poucos animais Muita feira aí Tá acontecendo hoje aí Beleza? A gente vai dar um giro Vamos fazer a pesquisa de preço aqui Dos animais que tem aqui pra vocês aí Lembrando a vocês aí Que a gente aí tá com o apoio da Tonicaut Peça Lá de Afoga da Engazeira, né Trabalha com peça nacional importada Lataria, acessórios, farói, lanterna Tudo mais Você presta toda peça pro seu carro Você vai encontrar aí na Tonicaut Beleza? Também estamos com o apoio aí da Ina Rações Lá de Itapetim Nosso amigo Jair Você precisa de ração com alto preço e qualidade Você encontra na Ina Rações Aí você vai encontrar aí todo tipo de ração Para seu animal, beleza? Inclusive vai ração para bom confinamento Que não precisa e volumoso É só de ração É só ligar pro nosso amigo Jair Pelo contrato lá na sua tela Ina Nós vamos utilizar a energia solar para fazer Obviamente total Independente de rede elétrica Com alta eficiência e sustentável Quer saber mais? É só ligar aí pelo contrato na sua tela Agrotec Também estamos com o apoio agora da Prisma Post Beleza, pessoal? Você aí do canal Peito Floresta aí Peito Floresta em parceria com a Prisma Post Que traz uma super novidade É o serviço de marcação de postos artesiano Com aparelho de geofísica Com esse aparelho os técnicos da Prisma Faz uma espécie de raio-x do subsolo De sua propriedade E vão identificar o ponto com maior probabilidade De ter água E também, pessoal, a profundidade Que a perfuração deve atingir Para de dar tiro no escuro aí, ó Escolha um serviço especializado Que vai aumentar a chance de sucesso Na perfuração do seu posto É só entrar em contato aí com a Prisma Post Pelo contato 839-9866-1313 Beleza? E quem for inscrito aí no canal Peito Floresta Vai garantir aí um desconto especial no serviço aí Beleza? Prisma Post É isso aí Vamos dar início à pesquisa aí Beleza, pessoal? Vamos começar logo por aqui Tá serenando E aí, vaquete? Tá bom? Primeira Qual o preço da sua criação? Essa criação aqui tá vendendo ligeira A 250 A 250 do pelo outro? Olha, pessoal, a 250 É macho, tem fêmea aqui, né? É tudo macho, é tudo macho, é tudo macho É tudo macho, pessoal Olha aí Essa aqui A de lá, lá no final também é de vocês? Não Só essa aqui, né? Olha aí, pessoal, 270 O preço aí, ó Hoje tá devagar, hoje tá devagar Valeu aí Ô, vaquerinho, tá com criação, vaquerinho? Tá com criação aí hoje? Esses dois burregos aqui, hein? Tá pedindo quanto nele, vaquerinho? 250 Olha aí, a 250 aqui do vaqueiro Olha aí, galera, 250 aí, ó Isso aí, ó, a vigília do vaqueiro ali Criação boa aqui, ó Olha aí Qual o preço da sua criação, padrão? 900, meu parceiro 900? Olha aí, pessoal, 900 aqui, ó Olha aí 900 reais aí, ó É mãe filha, não? É não, né? É não, né? Conferso que é Que é, que é quando tirar pra ele Olha aí, parecido, mas Valeu, obrigado aí, viu? Quero 450, né? Amigo, Nilton do bode Tá bom mesmo? Primeiro, filho Olha aí, criação boa e gorda aí, viu? Olha aí Olha aí A balança aí, ó A balança é assim, ó Olha aí, Nilton, é a balança, hein? A balança é Qual o preço aí, Nilton? Qual o preço aí? 700 700, pessoal, aí 700, 50 aí Olha aí É um burrego É um burrego, galera Qual o preço? 300,00 300,00 aí, pessoal, burrego 300,00 aí, a pedida, viu? Olha aí 300,00 Tem mais aqui, é duas cabritas Olha aí Cabrita é gorda aí Tem não, não Tá pedindo quanto, hein, gente, boa? As cabritas Pedindo quanto? É dele ali? É É quanto, hein? É 470,00 aí, pessoal 470,00 Essas brancas também é dele, não? Essas brancas é dele também? Eu também E essas brancas, hein, é disso? As brancas 150,00 Quanto é sua caracalho, né? 150,00 150,00 Beleza? Tá dando jeito Deixa eu ver esse boda ali Tô com uma sombrinha aqui Tô com uma sombrinha aqui Tô acerenando Olha aí, Pedro aí Com o bodão Vamos ver esse boda aqui Chegou agora E aí, Carlos, tá bom? Olha o bodão aí, ó O bodão bom aí O bichão é bom e tá gordo Tá pedindo quanto, hein? É teu, Pedro? 500 500,00 Quanto aí, pessoal Olha aí, 500,00 Valeu, Pedro, obrigado E aí, tá bom, né? Valeu, Vico O bicho tá dando um forte abraço aí A marca de Zeca, né? Tá nos assistindo lá Passando criação aqui, ó Vamos comprar umas ovelhinhas boas aí Pra criar R$350,00 Os dois ali, ó R$350,00 Olha aí, pessoal O porregado é boa aqui, ó Tudo mais, Galinho? Dois machos e três Dois machos e três A R$200,00, ó Olha aí A R$200,00 aí Valeu, Galinho Obrigado, viu? Ó o vagueiro aí É inscrito no canal aí Tá mais relé, é vagueiro? Só pra comer, tá pedindo? Ó, Palmeiras, é pra vender É a como, hein, padrão? É a como? R$220,00 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 aí, pessoal R$220,00 aí Vamos ver como achei torcida Tá R$220,00 Tá empareando aí, ó Tá empareando, né? R$220,00? Tá empareando, Piton? Está empareando aí, Piton? Arrava-se, para o cinco, ó Amigo Piton tá empareando aí pra contar E assim? E aí? A primeira? Primeira? A primeira? Qual pensam-se a criação de todas? R$950,00 R$950,00 R$954,00? R$954,00 é aqui, pessoal R$954,00 R$950,00 Valeu, obrigado Tudo bom, todo meu preço? Valeu o burrego E aí chefe? Olha aí o burrego aí pessoal Qual o preço dele? 500.000 aí pessoal 500.000 aí o burrego Valeu chefe, obrigado viu Esse é teu também? É não Sabe quem é? Esse pedo subiu mesmo Não sei lá Não sei quanto é pedo não, né? Não Não sei quanto é pedo não, né? Não sei quanto é pedo não 1.500 1.500, pessoal, não sei junto aqui Olha aí, 1.500 conto É isso aí Qual o preço do preço? O Z7 O Z7 é o preço do preço Valeu, obrigado E aí gente boa, tudo bom? Primeiro, qual o preço das cabrinhas? 1.200 1.200 aqui pessoal 1.200 aqui as quatro Valeu chefe, obrigado Vamos dando mais um giro aqui Vamos dando mais um giro aqui Inscreva no canal Pedro Floriança, deixe seu joinha Curta e compartilhe aí Forte abraço aí a Vitória Vaqueira E o Z7 também, manda um forte abraço aí A Jéssica Nayara também Forte abraço E aí meu patrão, tá bom? Qual o preço das criações aí? A 230 A 230 A 230 Tem macho, tem fêmea Olha aí, 230 Beleza? 230 Valeu, obrigado Foi a minha 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 Olha aí, pronto Peguei na carreira, voltou pra lá e fui comprar Pegou na carreira, sagradou É isso aí Feijãozinho verde É bom Hehehe Valeu, Gabu É Até mais nós estamos batendo os amigos aí Na hora É Mandar um forte abraço pro nosso amigo Baixão Cachaça Baixão, forte abraço, meu amigo Eu tenho certeza que você está assistindo, né? Nós estamos com fotos de você aqui na feira A resenha aqui na feira É você Vem pra feira Mandar um forte abraço Cistilula também, né? Forte abraço Lá do Cicic Da Engazeira Olha aí Ô, Manoel, qual o preço, hein, Manoel? Você pode dar a duzento um pelo outro A duzento um pelo outro A duzento um pelo outro, pessoal Cinco motocapados Cinco motocapados A duzento um pelo outro, pessoal Caixinha aí Mil reais aqui, ó Nossa amigo Manoel Manoel, obrigado, viu, Manoel Valeu Valeu Olha Olha Como é que está aí, pessoal Está serenando, né? Um serenando fininho Dá pra gente fazer a filmagem aqui Olha aí Olha 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 isso aqui, R$ 4,50 R$ 4,50 Valeu meu amigo, obrigado viu Valeu Olha aí pessoal Gostei de criança boa Tem alguns animais, mas tem alguns animais aí Beleza qualidade aí Os cabrinhos boas aqui também Amigo, qual a preço desses cabros amigo? R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 as cabras aqui R$ 2,50 as cabras aqui Valeu amigo, obrigado Amigo Jair Santo tá por ali Olha aí E você encontra ração também pessoal Pessoal com ração também É isso aí Se inscreve aí no canal do Pedro Florencio, deixe seu joinha Curta e compartilha aí Tô com um pequeno vídeo aí pra você Forte abaixo do homem da moto PC Ficurificivo, Ficurificivo, Doutor Divulgações Pedro Samirita, Pedro Celso e Valéria, que é os viés Lancho, Fabianambuco Valeu Valeu Tchau 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 Tchau